Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mulheres, aqui na TV Gazeta. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. De acordo com o Ministério da Saúde, o tabagismo é o principal responsável pelo câncer de pulmão, que registrou mais de 20 mil mortes em 2017. Mas, quer uma boa notícia? Há um mês, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil se tornou referência internacional no combate ao fumo, cumprindo as medidas de controle recomendadas pela entidade. E nós, mulheres, somos as principais responsáveis por esses resultados maravilhosos. Em 10 anos, reduzimos para 44% o consumo de tabaco. Mais uma conquista que impacta diretamente na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Você, que me acompanha todas as tardes, sabe da nossa preocupação e o compromisso em apresentar matérias e informações que incentivam hábitos saudáveis e faz toda a diferença quando nos cuidamos bem. Corpo e mente em ordem são requisitos básicos para uma vida feliz e em harmonia. Eu, como ex-fumante, atesto tudo isso. Sempre juntas, sempre mulheres! Obrigado a todos!